Olá, minhas amigas e amigos. O meu nome é Isaías Neres. Hoje são 26 de abril de 2021. Estamos aqui em Buritipupu, Maranhão. E quero trazer uma notícia para todos vocês. Não é uma notícia boa. Nós estamos com um jovem de 17 anos chamado de Tiago Batista. Esse jovem está com uma doença que é um tumor na sua face e vai precisar de uma cirurgia com urgência. E essa cirurgia será particular no valor de 20 mil reais. E a sua família não tem essa condição de arcar com essa despesa. É fora totalmente da sua realidade financeira. Então, meus amigos, eu gostaria que todos nós ajudássemos ao jovem Tiago. Ajudando com alguma quantia em valor. Pode ser qualquer valor. Você pode depositar nessa conta que está aparecendo aqui embaixo. É uma conta da sua mãe. E essa família, como eu já disse, não tem essa condição financeira para custear essa cirurgia de 20 mil reais. Será feito na cidade de São Luís, Maranhão. Gostaria que todos nós ajudássemos esse jovem de um futuro muito comissor. É um jovem trabalhador, estudioso. E precisa ter a sua vida reestabelecida, a sua saúde reestabelecida. Ajudemos, portanto, o nosso amigo Tiago. E aqui eu quero me dirigir a ele com um poema muito pequeno, mas de muita importância para a sua vida. Meu amigo Tiago Batista, ouça o que eu vou lhe falar. Não fique assim tão triste. Tudo isso vai passar. Deus está usando anjos para o poder te ajudar. Obrigado. Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. Amém. Amém.